Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? Vini Júnior dribla como brasileiro, ataca como brasileiro, corre como brasileiro, joga como brasileiro e joga no maior campeão de todos. Ou seja, tem muito potencial para jogar ainda mais. Vinícius Júnior vem fazendo muitos gols, é de se esperar que ele se destaque. O Ederson domina Douglas Luiz, abriu pela esquerda. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. Machis! Estão usando e abusando dos passes. É, deu aquela rifada na bola. Bola para o Evanilson. Danilo! Abriu ali pela direita. Levantou bem no meio da área. E a defesa afasta o perigo. E o time parte em contra-ataque. Savarino! Mandou a bola ali pela esquerda. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. É lateral. É lateral. Lindo lance! Machis! Rodrigo roubou a bola na hora certa. Chegou bem! Chegou bem! Recuperou a bola! Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Opa! Opa! Tirou dali do jeito que deu. O lance está parado. Marcado impedimento. Recupera e sai para o jogo. Ele continua progredindo apesar da marcação. E o juiz apitou em falta marcada. Eles já recuperaram a bola de novo. O Savarino. Savarino. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. O cruzamento exagerou na força. Douglas Luiz. Meteu ali pela esquerda. Guilherme Arana. Vinícius Júnior. Abriu o jogo pela esquerda. Belo lance. A posição é boa. Jogou no gol e a chance. Cruzamento veio na medida. Era pra fazer o gol. Não dá no futebol profissional ou remunerado dar o espaço que deram pra ele, né? Treinador tem que puxar a orelha dos caras e a chuteira também. O Ederson faz a inversão do jogo. Danilo. Mandou a bola direto para o ataque. Danilo. Mal no cruzamento, hein? Que beleza. Não deu pra ninguém chegar. Machis. Está avançando pelo lado esquerdo. Tentou o passe. Vai fazer. Se o goleiro não aparece, o gol ia acontecer. Guilherme Arana. Douglas Luiz. Danilo. Recebeu livre na ponta. Rodrigo cruzando. Muito comprido esse passe. Marquinhos. Vini Júnior. Machis. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Ferraresi. Abriu pela esquerda. Se você tem o melhor time e esses caras fazem parte desse melhor time, tem que começar como começaram. Acabando com o adversário. Meteu ali pela direita. Teve que devolver a bola. Ferraresi. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. As duas equipes se respeitam até demais. Ninguém está querendo tomar a iniciativa. Tudo bem, é uma estratégia possível, plausível, mas também quem não ataca não faz gol. E não ganha. Chegou de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. O Savarino pedindo a bola ali na frente. O Brasil é um time que sabe sair bem organizado. Sim, é isso sim, Milton. E às vezes até os zagueiros ajudam nessa saída. A única coisa que eles precisam ter cuidado é não deixar a defesa vulnerável com essa tática e não exagerar nesse tipo de saída. Isso aí é falta e o juiz confirma. O Brasil é um time que sabe sair bem organizado. Temos arremesso lateral. E lá vem o cruzamento. A equipe tem um latifúndio ali pela esquerda do ataque e está sabendo aproveitar. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção e uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Guilherme, a banana cruzando. E o time ganha o lateral. Ferraresi, meteu o bico lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. O Gabriel Magalhães abriu o jogo lá na direita. Já passamos dos 15 minutos. 0 a 0, sem muitas chances, hein? Que beleza. Que beleza, como você diria, hein, Milton? Não tem nada contra a aposta de bola, troca de passes, essas coisas. Mas os times precisam chutar gol, né? O Savarino. A metida de bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O Bruno Guimarães bateu pra frente. Bola pra Vinícius Júnior. Danilo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade. Vinícius Júnior. Grande defesa do goleiro. Já está com cara de que não sabe mais o que precisa pra fazer um gol. Jogou a bola lá pra frente. Não quis arriscar. O Ederson. Domina Douglas Luiz. Meteu um bico nela lá pra frente. Fez o lançamento pra frente. Ótima jogada na frente. Bela disputa de bola. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Ele tem espaço pra finalizar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O juiz está marcando a falta. O juiz está deixando claro pra ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama ou vai ser expulso. Tentou um companheiro mais adiantado. Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida. Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade pra isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Baixis. Recebeu em boa posição. Teve que devolver a bola. O Ederson. Danilo. Trabalhou bem a posse de bola. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. A bola não entrou por pouco. É a chance do contra-ataque. Sabarino. Nada disso. Aí ele não passa. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou uma bola enfiada. Jogou pra... Lá vai ele. De cabeça. Passou raspando a trave direita. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Marquinhos. 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 Boa construção de jogo. Tocando pra frente e avançando. Bola pro Evanilson. Chegou em cima na hora certa. Guilherme Arana. Vai devolver pro meio. A metida de bola pela direita. Danilo Cruza. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. O Bruno Guimarães. Danilo. Botou pra correr. Ele já ia entrar com bola e tudo. O Ederson. Ele viu uma boa opção na frente. Ele viu uma boa opção na frente. O Savarino. metida de bola ali pro companheiro. Ele prefere recuar a bola. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana é o tipo de defensor que gosta de participar do ataque quando pode. Guilherme Arana. O Sabarino. O Sabarino. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Tomou a bola na hora certa. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Danilo. A metida de bola pra frente. Guilherme Arana. Belo drible. Enganou a marcação. Ederson. O Bruno Guimarães. Douglas Luiz. Douglas Luiz. Olha a bomba. Gol. Você até pode reclamar do goleiro. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Saiu o primeiro. Primeiro zero do placar. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Ainda tem tempo. Essa derrota momentânea pode ser só isso. Que grande chance. Vai entrar. Gol. Tudo igual de novo. Conseguiu empatar o jogo rapidinho. Quantas vezes a gente já viu isso, não é, Milton? O time vai lá, faz o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Cochilou o cachimbo cai como diziam antigamente. O adversário não quer saber. Vai lá e mata. Foi um chute venenoso. Não dava para o goleiro. Ainda não nasceu o goleiro para defender esse chute. Que bomba. Que gol. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Rodrigo. Vinícius Júnior. Bola para o meio da área. Mandou a bola ali pela esquerda. Entrada providencial. O Evan Wilson foi pego ali em impedimento. Abriu ali pela direita. A metida de bola. A batida. Bola na rede. Gol. E o time conseguiu virar o placar. Cabela linda. Um gol maravilhoso. Que jogada. Grande entrosamento entre eles. E a bola. Beleza. Castilla. Caval. Vá. 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 E eles estão ganhando por um gol Pois é, é preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? O Gabriel Magalhães Bola lançada para o ataque Tentou a jogada Mas ele mesmo já reconhece Que não foi boa A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força Já tomaram a bola de novo Fez falta sim Ederson O Savarino Está armado contra-ataque Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Ele tem espaço para a jogada Alivia a pressão Pelo menos por enquanto Vinícius Júnior E ele consegue o desarme Vinícius Júnior Abriu o jogo pela esquerda Que grande chance Exagerou ali na firula E se complicou Ele não tinha outro jeito Para finalizar Sem essa acrobacia de circo E foi bem Sim Legenda Adriana Zanotto 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 Guilherme Arana bateu muito curto o escanteio E ele tenta afastar o perigo Bruno Guimarães Guilherme Arana Ederson Chegou junto e conseguiu roubar a bola Recebeu em boa posição Limpa o lance E eles ligaram o contra-ataque Machis Machis Lá vem ele pela esquerda Desarmou o adversário e saiu com ela Tentou o drible mas foi desarmado Perderam muito tempo para definir a jogada Douglas Luiz Danilo Inverteu para o outro lado Guilherme Arana Guilherme Arana Belo posicionamento do goleiro E a defesa afasta a bola Bruno Guimarães Bruno Guimarães levanta Opa Tirou dali do jeito que deu Douglas Luiz Parte com tudo na direção do gol E ele chegou ali para tomar conta Boa bola E ele chegou para isolar Verticaliza o jogo O Ederson Vinícius Júnior Bom trabalho com a bola no pé Nasce em direção ao Ederson Guilherme Arana Olha o cruzamento E ele chega para cortar Bruno Guimarães Vinícius Júnior Meteu ali pela esquerda Guilherme Arana Ele subiu alto E topou de cabeça O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada Ele não pegou de cabeça Na bola do jeito que queria Por isso que ela não entrou A metida de bola Ederson Chegou na marcação E recuperou a bola É, ele chegou cometendo a falta Ederson Passe rápido e curdo Ele seguiu em frente Agora a vez de Rodrigo Está em boa posição Evanilson Bela defesa do goleiro No susto, hein Boa defesa Que tempo de reação do goleiro Savarino Entramos nos acréscimos agora Chegou junto e conseguiu roubar Não tem dúvida nenhuma A volta está marcada Opa, amarelou para ele Savarino Savarino E a defesa afasta a bola Está encerrado o primeiro tempo do jogo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado E que saiam mais gols E que continuem Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse 2 a 1 no primeiro tempo O jogo está aberto Já rolou a bola Para a segunda etapa Danilo Rodrigo Danilo Bola para ele na lateral E ele chegou ali Para tomar conta, hein Douglas Luiz Vai tentar sair em velocidade Machis Está subindo ao ataque Pela esquerda Essa aí vai Saltou e tocou de cabeça Vai fazer Gol Um gol para aumentar Ainda faz a vantagem Um cruzamento milimétrico E a finalização também Olho aberto Técnica força Um belo gol de cabeça Marcou o terceiro gol O cara não está para brincadeira Olha, eu acho que eu já perdi as contas Fazer um gol atrás do outro do cara Será que eles vão começar A administrar o resultado? Já que abriu essa bela vantagem Dá para tentar mais um, né? Marquinhos Danilo Danilo Domina Douglas Luiz Lá vem a bomba Mais uma vez O Donorão Salvou a pátria O Sabarino Recebeu a bola O Evanilson Evanilson Guilherme Arana Boa bola Pode dar certo É, ele está precisando Botar o pé na forma O Sabarino Machis O Bruno Guimarães Rodrigo Ele mandou a bola Para frente Eles ficam muito atrás Falta criatividade Para conseguir avançar Abriu pela esquerda Cruzamento por baixo O time teve uma bela chance De contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade Acaba prejudicando Nos momentos mais importantes O Ederson Bola para frente Acabou com a festa do ataque Tentou o passe Ele mostrou a habilidade agora, hein? Mandou um bicão Para onde estava virado Passe para frente Danilo Bola para Gabriel Magalhães Douglas Luiz Será que ele vai chegar? Recebe ali o Guilherme Arana Bola em direção ao Vini Júnior Recebeu em boa posição na lateral Ederson Recebeu em Eva Nilson O time conseguiu o contra-ataque A metida de bola Machis 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 levanta Machis levanta Decidiu jogar pela ponta Cruzamento Limpa o lance O Eva Nilson Eva Nilson Recebe o Vinícius Júnior Deu o passe curto Não jogou na área Guilherme Arana Lançou na furzinha Mas subiu Não conseguiu acertar de cabeça Tinha um monte de jogador dentro da área E nem assim eles conseguiram aproveitar Aí fica difícil Você me xinga Mas o culpado não sou eu não Marquinhos O Ederson Bruno Guimarães É Deu aquela rifada na bola Danilo E a bola chegou nele Tentou mais um drible E acabou sem a bola Vai tentar sair em velocidade O Savarino O Savarino Está subindo pela direita Aí não Tem que jogar lá pra frente Opa Tirou dali do jeito que deu Coloca a ordem das coisas Ganhou por cima De cabeça Pra fora Mas foi por muito pouco Alivia a pressão Pelo menos por enquanto A Venezuela Pode partir pro contra-golpe A situação mudou O Ederson Mandou a bola ali pela esquerda Isolou Pro mais longe possível Bola fora de campo A posição é boa Meteu ali pela direita E volta a bola pro goleiro Marquinhos Abriu o jogo lá na direita Que beleza hein Diria um amigo meu Voltado o intervalo Marcando um gol E ampliando a vantagem E cabe mais Agora a vez de Rodrigo Ele tira a bola De qualquer maneira O Savarino Não quis arriscar Savarino O Savarino Savarino Verticaliza o jogo Savarino O Ederson Domina Douglas Luiz Mandou uma bola Enfiada Rodrigo A batida Ele conseguiu desperdiçar Depois de um ótimo Cruzamento A Venezuela Tem uma verdadeira Avelhida ali Pelos lados O técnico O técnico Claramente Não gostou De ver o adversário Com tanto espaço Os jogadores Têm que acordar Pra isso O Bruno Guimarães Guilherme Arana Guilherme Arana Cruzando E ele tira a bola Da defesa De qualquer jeito Recuperou a bola De novo Douglas Luiz Meteu ali pela esquerda Tem muitas opções Guilherme Arana Cruzando Ele chegou por ali Pra limpar o lance Teve que devolver a bola O Bruno Guimarães Boa marcação Acabou tomando a bola Evanilson É Dessa vez A defesa Levou a melhor Bola em direção Ao Vini Júnior Douglas Luiz Lançou pro companheiro Recebeu Em condições De avançar E a defesa Afasta a bola Ederson cruza Recebeu em boa posição Abriu o jogo Pela esquerda Jogou a bola Lá pra frente Está em boa posição Sabarino Passou pelo marcador Mandou a bola Direto para o ataque O Ederson O Ederson A metida de bola Pra frente Não inventou Mandou pra longe E ele perdeu o domínio E ele perdeu o domínio da bola Meteu um bico nela Meteu um bico nela Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Sabarino Sabarino A defesa acabou levando a melhor A defesa acabou levando a melhor nessa Guilherme Arana Retorna Retorna a bola Parece mesmo a melhor opção Olhou para o outro lado E mandou pra lá Bola enfiada Entre a marcação E ele recebe Em boa posição Na ponta Agora a bola é dele Tentou dali Recuperaram a bola E partiram para o ataque Bola pra Sabarino Perdeu o equilíbrio E a jogada Fez o lançamento Pra frente A X Recebeu o passe Abriu o jogo pela ponta Boa troca de passes Controlando o jogo Sabarino Bola pra Sabarino Bola pra dentro da área Afasta o perigo Machis Vai fazer Defesaça Aqui não O goleiro estava muito atento na jogada A Venezuela Ainda não fez Nenhuma substituição O técnico deve mexer Daqui a pouco Ferraresi Ele mandou A bola pra frente Douglas Luiz Tentou o lançamento E ele chegou ali Pra tomar conta Eles tem que ser mais decisivos Não é toda hora Que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Eva Nilson Gol Eu sei E meus companheiros de time Sabiam ainda mais Que é difícil ser goleiro E mais difícil ainda pra eles Eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse Não tem goleiro que defenda Muito menos eu A desvantagem agora É só de um golzinho Agora é a tal da hora Do momento psicológico do jogo É a hora pra buscar um empate O Savarino Savarino Olha que antecipação A troca de passes é bem rápida Rodrigo Danilo Capricha no cruzamento E ele tenta afastar o perigo Substituição Vai ter sangue novo em campo Cobraram um escanteio curto demais E ele consegue afastar a pressão Danilo Cruzou de novo Cruzou de novo Cruzou de novo E ele tenta afastar o perigo Recebeu a Nilson Quase empatou Mas não pode ficar no quase Que baita defesa O goleiro saiu muito bem pra abafar O Bruno Guimarães Domina Douglas Luiz Marquinhos Danilo Se posiciona pra receber Domina Douglas Luiz Danilo Este é Danilo Rodrigo Olha o drible Ele viu uma boa opção na frente Deixou o marcador da saudade E a bola chegou nele Não inventou muito É mandou pra longe mesmo E o time retoma a posse de bola rapidinho Danilo Recebe ali o Guilherme Arana O Sabarino Teve que devolver a bola A Venezuela Vai fazendo uma boa costura de passes Vai ter gente nova Entrando em campo É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair A Venezuela Tá claramente tentando jogar Padical Atuando no contra-gópio O técnico tá mandando sair Pro adversário não ficar jogando Na frente da grande área A metida de bola na ponta Despachou pra longe O time tá vindo com toda a pressa necessária Com toda a pressa do mundo Mas essa correria às vezes atrapalha Não quis arriscar O Sabarino Jogou lá pra frente Pra ver o que dá, né O Bumba, meu boi Recebeu o passe O zagueiro chegou pra afastar o perigo Tá fazendo mágica Desvio na zaga É escanteio O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Correta alteração O cara tava um peso morto em campo Tinha mais é que sair E a defesa afasta a bola E eles tentam sair com a bola Agora a maré virou Vinícius Júnior Ferraresi Teve que devolver a bola Soteldo Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein Mas perdeu O time tá fazendo o que pode Não dá pra pedir muito mais do que isso, não É o que eles podem fazer Verticaliza o jogo Machis Ficou só no quase Boa jogada Mas a zaga chegou bem E matou o lance Bola pro Evanilson Lucas Paquetá Achou bem o companheiro Milton, nessas horas Pra não dizer em todas O mais Evanilson Certamente vai ser criticado por isso, hein Que beleza Perdeu a chance do empate Errar é humano Mas esse erro acabou sendo desumano pro time dele Eu não consigo entender qual a lógica disso A não ser que tenha algum túnel secreto Mas não tem como levar essa bola tocando pra trás Os caras vão mandar pro Wi-Fi Não dá pra entender Meteu ali Por entre os adversários Deixou pra trás a defesa Olha a batida Perdeu Estamos nos 5 minutos finais Grande vitória do time até agora Uma vitória surpreendente Contrariando todas as expectativas Fez o passe Douglas Luiz Douglas Luiz Vini Júnior Agora é a vez de Wendel Não tem muito tempo sobrando E quando sobra uma bola É o que aconteceu Nada Só controlando o jogo Deixando o tempo passar A metida de bola A metida de bola ali pro companheiro A Venezuela A poucos minutos da vitória Bola com açúcar Bola com açúcar e com afeto Bola com açúcar e com afeto Abriu pela esquerda Abriu pela esquerda Abriu pela esquerda Vinícius Júnior O chute Olha o perigo Eu sei que ele já acertou Agora a vez de Rodrigo Agora a vez de Rodrigo Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol O cartão amarelo Ficou até barato E poderia ter sido o vermelho Lucas Paquetá Isso é que é defesa do goleiro O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora Bruno Guimarães Tentou um companheiro mais adiantado E o time parte em contra-ataque Retorna a bola Parece mesmo a melhor opção Ferraresi Lucas Paquetá Este é o Wendel A metida de bola A batida É gol Gol Tudo igual no placar Quem diria Cada vez mais no futebol O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Empata Não há tempo para mais nada Fim de jogo Total E a barra Querido E E A A A Obrigado.